Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Quem está chegando agora, muito prazer, eu sou a Sarah e você está aqui no canal Na Minha Toca e hoje o vídeo que eu vou trazer para vocês é sobre a minha cabeceira. Eu tenho essa cabeceira branca de corino e ela suja muito, gente. E hoje eu vou fazer uma faxina nela e eu quero convidar todos vocês para virem comigo, ver essa limpeza que eu vou fazer nela, tá? Desde já eu quero dizer a vocês que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, ativa o sininho de notificações para você receber tudo o que acontece aqui no canal, tá bom? Vamos ao vídeo de hoje, meus amores. Então, né pessoal, ela é branca, né, de corino, como eu tinha falado para vocês e ela pega muita poeira, ó. A iluminação do meu quarto é péssima, né, como se na casa, mas eu acho que vai dar para mostrar para vocês. Deixa eu chegar mais pertinho, não sei se de repente vai fazer sombra, né. Ó, ela está um pouquinho amarelada, né, e aonde a gente encosta faz mais umas manchinhas, né, ela acaba formando umas manchinhas, que a gente encosta para assistir televisão e tal, né, e hoje eu vou dar essa limpeza nela. Eu comprei ela de segunda mão, comprei ela da minha irmã, né, minha irmã que me vendeu ela e a minha irmã também sempre cuidou direitinho dela e eu tenho tentado manter, assim, os cuidados que ela tinha também, né, porque ela é muito boa, gente. Ela já, eu já me mudei várias vezes de residência com ela e ela tá inteira aí. Tem umas manchinhas ali, ó, que conforme a gente vai encostando, né, vai manchando. Mas aí eu vou lavar ela agora e mostro para vocês. Então, pessoal, é, os produtos que eu vou usar é um potinho de sorvete, né, já tem um pouquinho de água aqui dentro, que eu coloquei o sabão aqui. Esse é um sabão de coco, né, eu também uso detergente, mas meu detergente acabou. Aí a gente vai usar uma esponjinha, geralmente eu uso o lado branco, ou, desculpa, o lado amarelo. Se tiver muito encardido, assim, em vez e outra, dou uma passadinha com o verde, verde, mas é muita raridade. E um paninho branco, esses paninhos de chão branco, né, pra gente limpar, tá bom? Então, bora lá, né, pessoal? O sabão tá aqui, ó, aí eu vou esfregar aqui, assim, ó. Deixa eu virar ele assim, porque esse lado estava na água, já tá bem mais molinho, ó. Aí, tiro o excesso e vou vir aqui esfregando por toda a cabeceira da minha cama, pessoal. Tchau, tchau. Agora a gente pega o pano branco, né, e passa por toda a cabeceira, limpando ela, né, ó. ó, tira todo o excesso do sabão. Ó, passa bem aqui nesses meinhos, porque ela tem umas aberturas, ó. Aí você passa por dentro aqui também, ó, pra limpar tudo, viu? Ó, aqui dentro também. Vai passando pra deixar ela bem limpinha. Gente, ficou assim, ó. Ficou limpinha ela, né? Aqui tem uma manchinha que já não sai mais, porque ela já tem bastante tempo de uso, né, mas é só nesse quadradinho aqui, ó. Ó, o restante ficou totalmente limpinho, ó. Super fácil de limpar, né? E é assim que eu mantenho ela limpinha. Ó, ficou tudo bem limpinho. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar com seus amigos. Tchau, até o próximo vídeo.